Essa é a primeira vez que reúne a fórmula a vantagem do método. É o personagem da letra, o compositor sou eu e a dúvida que gravou. Por sinal, com muita firmeza e ficou muito boa. Vamos lá! Sou filho de boiadeiro, criado no interior, sempre lidando com gado. Aprendi com professor, com quinte anos de idade, eu já era adorador. Por quanto mais eu crescia, papai contente vivia, me ensinando com amor. Queria ensinar meu filho, ontem o papai me ensinou. Mas o destino ingrato, a minha China montou. Meu bamba de estimação, da terra me derrubou. Por um destino tirando, com uma fatura no cano, minha carreira pintou. Hoje eu venho por lembrança, minha tralha pendurada, sinto até o nó na garganta. Quando eu vejo uma roiada, eu guardei o meu berrante, na parede pendurada. É a última lembrança, do meu tempo de criança, na minha lista de gado. Meu redém de coro cru, eu mesmo o dia transei, ainda suio de sangue, como lembrança guardei. Naquela velha porteira, muitas vezes lá passei. Lá na beira da estrada, como marca registrada, mancha de sangue eu deixei. Aqui em Virarema, hoje eu sou um açougueiro, sinto saudade da vida, dos meus velhos companheiros. Quando eu partir desse mundo, meu pedido lembra a Deus. Escreva na minha canva, hoje em Santa Paz descanta, Osvaldinho, boiadeu. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?